Aqui é Tapiúna, galera. E depois? Mais pra frente é Caio Prado. Caio Prado. Fala, galera. Olha só, passando aqui pela região de Tapiúna, Tapiúna, Ceará. Aqui na CE 060, em direção a Quixadá, Solonópolis, Saboeira, Iguatu. Tapiúna é uma cidadezinha bacana, pequena, mas bem organizadazinha. Uma boa parte, né? Passa aqui as margens da CE 060. Tem muitos povoadozinhos aí, ruas. A direita e a esquerda, né? Entrando aí de mapa dentro. De Tapiúna, Ceará. Show de bola, né? Show de bola. Cidade de Tapiúna. Clemazinha bem bacana, viu? Cé 060, viu, galera? Encontra-se bem bacana, viu? Pista boa aí. Pista tá boa, viu? Cé 060, a pista tá boa demais. Estamos saindo aqui da cidade de Tapiúna. A próxima é cidade ou é município de Tapiúna? É, no caso, é município de Quixadá já. Já é de Quixadá? É. É isso aí, galera. Tô indo em direção a Saboeiro. Tem três rotas, né? Tem essa daqui, a 060, que a pista é muito boa. E você tem a BR-116 sendo de Fortaleza, pra pegar ali a CE 1, 2, 2, e aí vai em Quixadá, Solonópolis. Aqui também sai Quixadá, Solonópolis. E a outra opção é indo pelo Tauá, né? Que é um pouquinho mais longe. E aqui é pela A116 direto. Já é um pouquinho mais longe. E é show de bola. E assim, galera, a gente vai explorando aí o Ceará, né? Todo. E é bacana. Show! Tchau, tchau.